Depois de muitos pedidos, ele está de volta! Bom, ele é muito famoso aqui no canal, e eu quero saber se alguém se lembra dele. Olha, eu só sei que eu fiquei sem dormir aí alguns dias depois que eu enfrentei o Chuchu Charles. Ele ficou bem conhecido aqui no canal, como vocês estão vendo aí, né, o final do Chuchu Charles, que eu eliminei ele, bombou. E bom, galera, olha isso daqui, ó. Eu não consigo quebrar o trilho do trem, mano, porque agora a gente tem uma missão, que é fugir do Chuchu Charles, sim, aqui no Teardown, pessoal, o jogo, ó, que a gente consegue. É, é tipo Minecraft esse jogo. Bom, galera, a gente tem alguns veículos aqui também, olha que mapa sensacional. A gente tem esse carro, esse caminhão aqui, ó, com esse negócio... Mano, será que vai dar pra quebrar uma casa com isso? Que isso, quebrou a casa! Tá, eu tenho que caçar o Chuchu Charles, pessoal. Só que, calma lá, deixa eu ver o que temos aqui. Temos também, ó, alguns carros espalhados pelo mapa, algumas casas aqui pra gente se proteger. Esse que vai ser o objetivo, galera, é se proteger do Chuchu Charles, e obviamente acabar com ele, né? Olha lá, ó. Ih, rapaz, a máquina não para de funcionar, mano. Ai, meu Deus do céu! Ih, rapaz, tem uns animais aqui! Que isso? Mentira, velho, deixa eu ver isso daqui. Calma, 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 calma. Eu tô sonhando! Deixa eu ver. É a vaca leiteira! A vaca leiteira? E é, galera, essa aqui é a vaquinha leiteira. Vai! Matei a vaca. Mano, eu não tô acreditando nisso, galera. Tem a vaca leiteira aqui, mané. Caraca, velho. Ah, o Chuchu Charles vai se alimentar dela, com certeza. Tá, beleza. Vamos pegar nos carrinhos aqui e ir em busca. Eu acabei de encontrar o caminhão do Chuchu Charles. Será que ele vem atrás de mim, pessoal? Olha lá, ó. Ai, eu acho que ele me viu. Ai, ai, ele me viu! Ai, galera, ele me viu! Caraca, velho. Agora o Chuchu Charles é atrás de mim. Caraca, eu sabia, mano. Ai! Ele quebrou meu carro, pessoal. Deu muito ruim. Sai, 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 sai. Ai, olê! Mano, ele vai destruir todo o mapa, gente. Galera, agora ele tomou vida. Tô lascado. Ele destruiu essa casa, gente. Agora lascou, mano. Eu vou ter que pegar aquele caminhão, só que ele não... Ai, ele vai me matar, gente. Cara, ele vai me atropelar, ele vai me atropelar, vai me atropelar, vai me atropelar. Morri, velho. Ó, ele tá lá, ó. Eu que não vou chegar perto, vou me esconder aqui embaixo da moita aqui, ó. Poxa, tem um trem, mano. Não, o trem é um tanque de guerra escondido aqui, ó. Que da hora, mano. Um tanque, velho. Ó, posso pegar. Vamos testar, galera, a... Agora que eu tô num mapa aberto, mundo aberto, aqui no Tjerdal, mano. Cara, vai ser muito bom pra gente testar, ó. Caraca, esse tanque aqui é forte, hein, mano. Olha! Sertou um negócio vermelho dele. Bolado. Não. Esse aqui é o tanque mais bolado que eu já vi. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Vem aqui, Tjerdal, vem. 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 Vou ir de frente com ele. Ai. Sai na frente, satanã! Ai! Corre. Corre, liponzeira. Ele é mais rápido do que eu, mano. Vou entrar dentro dessa casa mesmo. Esqueça tudo. Vai. Caraca, mano. Ele pegou a vaca também, gente. Deu ruim demais. Caraca, velho. Doideira, 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 doideira. Isso aqui, ó. O Tchutchu Charles levou a casa junto. Ai. Eu também. Agora já era, pessoal. Olha ele lá, ó. Olha! Tá, eu quero explorar um pouco mais esse mapa pra ver se eu encontro algumas outras coisas aqui também, gente. Hoje o Tchutchu Charles tomou vida mesmo, literalmente. Vou pegar os melhores carros antes. Vou acabar com ele. Vem. Tá vindo, né, seu ogro? Vai. 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 Ai. Eu acho que eu já acabei com ele. Ou não? Opa! Acabei com ele. Ué. Mano. Ai! Ele tá atrás de mim. Ele derreteu o meu carro, mano. Ele derreteu o meu carro, pessoal. Eu não tô botando fé que ele derreteu o meu carro. Olha isso, gente. Ele tá passando por cima de tudo mesmo, ó. Ó, ó. Olha só o sinal dele. Ó, e tá vindo ainda. Tá vindo, ó. Ai. Ai, ele me deixou... Caraca, mano. Ele tá despodaçando... Eu acho que como ele tá pegando fogo, ele tá derretendo meus carros, gente. Tá, peguei um caminhão aqui, pessoal. Olha lá, ó. E tá vindo. Vou botar de frente contigo, vai. Ué. Ele derreteu o meu carro. É, galera. Só que eu... Ele derreteu tanto o meu carro que ele acabou se derretendo também. Ih, mas esse Chuchu Charles tá muito fraco, mano. Ó. Pegou fogo, gente. E eu acabei de conseguir destruir todo Chuchu Charles. Ó, ó, ó. Aqui é o bichão, ó. Volta aqui. Tem um trem aqui que é o trem de Hogwarts. Falando nisso, galera, vai lançar o Hogwarts... Hogwarts Legacy. O jogo do Harry Potter. Só que assim, eu assisti Harry Potter muito antigamente. Não manjo muito. Vou ter que reassistir. Eu acho muito animal, só que eu não manjo muito, né, galera? Eu tenho que reassistir pra saber bem certinho, né? Quero muito aí trazer esse game pra vocês aí. Com certeza. Eu não sabia. Aqui nesse mapa, galera, olha só. Tem também uma loja que tá toda amobiliada. Tem ventilador. Tinha ventilador. Pô, o Chuchu Charles detonou tudo antes, mano. Pô, legal. Isso aqui parece bastante Lego, velho. Bastante Lego mesmo. Ó, tinha até o vaso aqui. Ah, tem um vaso. Calma aí, pessoal. Um índice de silêncio. Ah, aqui tem mais um celeiro. Tem um helicóptero aqui. Calma lá, gente. Ó, aqui tem o carro do... Carros 3. Boladão ele, ó. Boladão. Aqui tá um carro bem rápido. Um celeiro. Aqui tem um helicóptero. Ah, mas eu vou sobrevoar. Ué. É só... Ih! É só uma lata. Não consigo andar nesse helicóptero, galera. Tá. Vou pegar esse carrinho aqui mesmo, gente. Ó a vaquinha leiteira ali, ó. Vai, 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 vai. Sobrou só a teta da vaca. Tem um helicóptero que eu posso andar, gente. Ó. Ah, moleque. Agora aqui a gente consegue ver... É, o mapa, tipo assim, é grande, mas não é tão grande assim também, né? Eu acho que naquela parte ali, ó. Naquela casa vermelha, a gente consegue destruir bem o Chuchu Charles, pessoal. Bem mesmo. Vou até colocar meu helicóptero aqui. E agora... Invocar ele, pessoal. Vem, Chuchu Charles. Não tem um jeito que eu consegui pegar meu helicóptero. Vem. Ó lá, ó. Quebrou a casa. Será que ele pega meu helicóptero, pessoal? Aqui, ó. Será que ele vai me pegar meu helicóptero? Ai! Morri! Ai, caraca, velho. Ele não... Ele não quer deixar eu passar. Ele não quer deixar eu fugir, mano. Ai, ele não quer deixar eu fugir. Foge! Caraca, mané. Ele não quer... Calma. Cara, ele não quer deixar eu fugir, mano. O Chuchu Charles, ó. A galera tá pegando fogo de novo, mano. Olha isso. Tanto de fogo que tá pegando. Ele vai destruir essa árvore, pessoal. Achei alguma forma, galera. Ó lá. Tá pegando fogo ele, ó. Eu achei alguma forma, gente, de destruir ele. Que é com esse caminhão que tem essa serra, galera. Gigante. Vamos lá? Vamos enfrentar ele? É aqui, galera. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Consegui. Consegui, mano. Muito fracote, velho. E se eu pegar agora o King Kong... Ai. Colocar aqui... E eu spawnar o Chuchu Charles, pessoal. Será que vai dar bom? Pelo amor de Deus, mano. King Kong e Chuchu Charles. Ó, ó aqui, ó. Vai. Cara, eu sempre quis... Nossa, é muito mais forte, mano. Quem que é Chuchu Charles? Perto de King Kong, mané. Ó aqui, ó. Ó. Tô brincando, tô brincando, ó. Nossa, ele amassa. Cara, o King Kong, galera. Ele amassa o Chuchu Charles. Já amassou ele, já. Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Tá fugindo, tá fugindo. Cara... Que bizarro, mano. King Kong versus... Chuchu Charles. Ó lá, ó lá, ó. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Olha. Ah, dá nem graça, né, papai? Fazer o que comigo, meu filho? Ai. Não é pra bater em mim, não. Ai. Morri, velho. Cara, ele tá bruto demais. Quebrando tudo. É, velho. O que o King Kong fez com o Chuchu Charles, mano? Agora eu fiquei um pouco... Preocupado com essa cena. Mano, o Chuchu Charles foi pro limbo. Tá. Agora o King Kong, galera, ele tá vindo atrás de mim. Vou pegar esse helicóptero aqui, ó. Pode vir. Vai, vai. Quero ver se tu pega o helicóptero. Hã? Quero ver se tu pega meu helicóptero, hein? King Kong. Ele engoliu meu helicóptero. Tá. É... E se eu conseguir trazer o King Kong pra cá, pessoal? Porque dentro desse celeiro aqui, como vocês sabem... Tá cheio de bomba, né? Ó, ele tem que vir aqui, galera. Vem, 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 King Kong. Vem. Caraca, velho. Pareceu até o King Kong agora, velho. Ave Maria, doido. Eu acho que baixou a pressão dele. Ô, levanta aí o... Que é o cabeçudo. Ô, mané. Oxi, ele trupecou, mano. Eu acho que esse King Kong ficou bêbado, velho. Literalmente. Bom, galera, ele levantou o King Kong. Tá mais forte do que nunca. Vou ficar aqui dentro. Vem. Vem aqui, ó. Quero ver se tu explodir isso daqui, ó. Ó lá. Tá quebrando tudo. Mano, que bizarro. Tô numa casa sendo evadida pelo King Kong, mané. Ah, explodiu. E aí? É, mano. Ele é muito forte, mano. É muito forte. Olha. Cara. Olha ele perto da casa, mané. Ele é gigantesco. Ó, o Tio Tio Charles tá lá novamente. Eu vou tentar trazer ele, ó. Vem, bicho. Vem, vem, bichão. Vem. Olha como que ele quebra tudo. Vou tentar trazer ele até ali, pessoal, de novo. Ih, meu Deus. Quer um King Kong encoxar o outro? Oh, oh, oh. Drone, oh, oh. Ó. Destrói tudo, fi. Mano, não tem medo não, ó. Não tem medo não, ó. Caraca, mané. Ele amassou, velho. Ó, gente. Ele vai partir o Tio Charles no meio, ó. Caraca, mano. Olha isso. Mano, ele partiu o caminhão dele ao meio, velho. Caraca, mano. Não, 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 não. Caraca, ficou travando a perna dele o Tio Tio Charles, velho. Mano, o King Kong é muito mais forte. Mas esse Tio Tio Charles aqui, ele é bem mais forte, né? Porque, afinal de contas, ó. Quando a gente chega aqui com o carro, pessoal. Bom, aí você já conhece, né? Esse aqui é o... Caraca, mano. Não. Esse daqui é o brabo, ó. Sumiu. É, galera. Esse Tio Tio Charles foi suado de pegar ele a última vez, hein? Foi bem suado. Vai. Olha. Caraca. Eu vou colocar o King Kong aqui, velho. Tá, galera. Eu tô aqui com o King Kong. Eu vou spawnar ele aqui embaixo. King Kong. É aí, hein, fi. Quero ver agora, hein, papai. É, agora tu ficou pequeno, hein? Aperta o gigante aqui, ó. Quero ver, ó. Ó, o Tio Charles já tá começando a atacar, ó. Que isso, mano? A garra dele não ataca o King Kong? Que doideira, velho. Ó. Caraca, mano. Ó, o King Kong é muito odio mesmo, velho. Não tô... Ah, mané. Tá de cara, velho. Faz o seguinte, pessoal. Vou dar uma batida aqui, ó. 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 Nossa senhora. O Thor, mano. Nossa. Explodiu os miolos do... Do King Kong, velho. Nossa. Nossa senhora, velho. Ó. Agora explodiu tudo, mano. Ó. Caraca, velho. Não, explode até o... Até o Tio Tio Charles, mano. Fica... Com a martela do Thor, ó. Conseguiu destruir tudo, velho. É de todo mundo ficar pequeno perto de mim mesmo. Literalmente. É, pessoal. Hoje, Tio Tio Charles e King Kong contra mim. Que batalha, hein? Bom, pessoal. Batalha diferenciada pra vocês. Não se esqueçam de assistir um desses dois vídeos que tá passando aqui na tela. Tá bom? E também se inscrevam no canal pra gente alcançar aí os 12 milhões. Muito top o experimento de hoje. A gente se vê na próxima, tá bom? Fui. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.